Eu vou na paz, tô filmão Vou na luta, pé no chão E a visão Traz fatura, deixa bem Os de verdade, diazão, bonitão Nós na rua vou brindar Liberdade com os irmãos, sua fartura Vou de jet pela azul, abre a de blue Mole as palavras com meu destilão Passa o futólio e o fã Placa Mercosul Vai calculando o KM rodado Mas não tinha em comum Serra azulzão Faz espelha a visor do capacete Vai ser emoção, fácil pra ninguém Se tira de gira é sujeito a caça É que eu vi vários malandros se afundando Não vai pra grupo pano Rasga, não se engane E é que tabuleiro invete, dá um break Em quem se emociona e a linhagem não prosseca É que a vida do crime Não é doce parafine Cê tem que saber chegar Saber aonde pisar É que a vida do crime Acadece que não convite Para o servil de vitrine Mas quem sou eu pra julgar É que a vida do crime Não é doce parafine Cê tem que saber chegar Saber aonde pisar É que a vida do crime Acadece que não convite Para o servil de vitrine Mas quem sou eu pra julgar Eu vou na paz, tô filmão Vou na luta, pé no chão E a visão traz fartura Deixa bem os de verdade Diazão, bonitão Nós na rua vou brindar Liberdade com os irmãos Só fartura Vou de jet pela sul, abre a de blu Molha as palavras com meu destilar Passa o futólio, vão Placa Mekuçu Vai calculando o KM rodado Mas um time comum Cê é azulzão Faz espelhar visor do capacete Vai ser emoção Fácil pra ninguém Se tira de gira é sujeita a cação É que eu vi vários malandros se afundando Não vai pra grupo pano Rasga, não se engane E é que tabuleiro invete, dá um break Em quem se emociona E a linhagem não prossega É que a vida do crime Não é doce parafine Cê tem que saber chegar Saber aonde pisar É que a vida do crime Acadece que não convite Para o servil de vitrine Mas quem sou eu pra julgar É que a vida do crime Não é doce parafine Cê tem que saber chegar Saber aonde pisar É que a vida do crime Acadece que não convite Para o servil de vitrine Mas quem sou eu pra julgar Gê tanta E Gê muita E Gêta E Gêta E